Berrante, toda vez que toca o berrante, tem bons exemplos de pecuária pra gente mostrar e aqui a gente mostra o trabalho de todo mundo, tá? É o cara de 100 mil boi, é o cara de mil boi, é o cara de um truque de boi por ano. Aqui a gente quer com que todos os pecuaristas, do pequeno passando pelo médio chegando ao grande, tenham acesso às informações e sejam também, é claro, homenageados aqui pelo programa Giro do Boi e pela excelência na produção. Olha esse exemplo aqui, ó, animais tratados na carriola, no carrinho de mão. E olha que beleza, sítio Acapulco, trabalho de agricultura de pecuária familiar, Matheus. Olha aí, Maurão, que exemplo bacana, aí no seu Adalto Moret, aí no município de Tidão do Oeste, uma propriedade aí, uma propriedade pequena, né, e fazendo, tem, fazendo bonito, começou aí com 18 boi, né, resolveu confinar a própria produção, e aí com o auxílio aí dos seus filhos, o Marcelo e o Bruno, um fazendo agronomia, o outro fazendo sopequemia, uma propriedade pequena, e matou aí 18 boi aí no JBS de Vilena, carimbando o passapó aqui com o protocolo dos animais jovens, né, e os animais que têm dentro, os animais aí, a propriedade tira leite, a propriedade tem nidos, a propriedade agora confina, a intenção agora é já partir para três, quatro cargas, já vai fazer um confinamento já na parte sombria de árvores, e é isso aí, Maurão, para o vizinho, a gente tem bons exemplos aí, igual você falou, né, de tanto de propriedade pequena, média e grande, bons exemplos, Maurão. Que mara! Então, agora, gostei de se vir, hein? Ó, essa foto aí, ó, do seu adulto, da esposa dele e dos dois filhos dele, olha, essa propriedade, esse sítio tem 35 hectares, a família, a família ali produz milho, eles fazem silagem, faz rotação de pastos, eles trabalham, eles tiram leite com gado leiteiro, 150 litros por dia, tratam os bois de corte na carriola, com certeza deve bater a ração na pá, na pá, joga no carrinho e trata o boi, e esses animais, esses animais foram abatidos lá na Friboi de Vilhena e deram o protocolo China, que foi um plusinho a mais para esse criador, e sabe o que ele, você vê como o pessoal fica reclamando da vida e aqueles dois meninos ali, um está fazendo agronomia, outro está fazendo zootecnia. E sabe de onde que vem a grana? Desse trabalho, dessa pequena propriedade de 35 hectares. Quando você quer, você consegue. Se você quer, você consegue, você é capaz. Então, em nome do seu adulto, queria parabenizar a todos os agricultores, a todos os pecuaristas familiares, que a Friboi está à sua disposição. O Matheus foi lá pessoalmente acompanhar o trabalho deles, foi lá escoar com eficiência a produção suada dessa família aqui. Que trabalho e que exemplo para todos nós, Matheus. Exatamente, Maurão. É incrível o trabalho. E é igual aí, o que o Ben falou aí, quando a gente quer, a gente consegue, só basta ter um gatilho, né? O gatilho foi um dos meninos, e o seu adulto concordou, e os meninos provou que a propriedade é capaz. E está aí já um outro gatilho para aumentar a produtividade. Show demais, Maurão. Maravilha. Parabéns, mais uma vez, à família Moretti, pessoal do sítio Acapulco, lá do município de Espigão. Trabalho exemplar e que sirva de exemplo mesmo, de modelo para o resto do Brasil. Quando você quer, você consegue. Tá bom, pessoal? Mais algum recado para a fazendeirada de Rondônia, meu amigo Matheus? Maurão, estou à disposição aqui no escritório, aqui na Avenida Norte Sul, saída para Santa Maria. Estou à disposição aqui. Quem estiver passando por aqui, pode chegar no escritório aqui, que nós já estamos aqui à disposição a todos. Maurão, boa semana de liga a todos. Para todos nós. Obrigado mais uma vez, meu querido Matheus Rosma. Dez anos ajudando e mostrando os bons exemplos de pecuária. Grande abraço, queridão. Para isso é sempre aqui no Giro.